Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer Vai chover, vai chover Abra as contortas dos céus Vai chover, vai chover Abra as contortas dos céus Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer Faz chover, faz chover Abra as contortas dos céus E faz chover, vai chover Abra as contortas dos céus E faz chover, vai chover Abra as contortas dos céus Abra as contortas dos céus Se perder em dois, Jesus virá Como chuva descerá Se perder em dois, Jesus virá Então clame, então grite Então chame por aqui Faz chover, vai chover Faz chover, vai chover Abra as contortas dos céus E faz chover, vai chover Abra as contortas dos céus E faz chover, vai chover O seu Senhor Abra as contortas dos céus O seu Senhor virá Se perder em dois, Jesus virá Como chuva descerá Deus será, se perdidos, Jesus será, então come, então cante, então chame por Ele, faz o bem, faz o bem. Abre as confortas de céus, e faz o bem, faz o bem. Abre as confortas de céus, e faz o bem, faz o bem. Abre as confortas de céus, e faz o bem, faz o bem. Abre as confortas de céus, e faz o bem.